Ai, meu Deus do céu, sim. Cores. Mas o quê? Você tem certeza que está sonhando. Mas ao mesmo tempo você se sente muito acordado. Entendi. A sua alma. É o quê? O quê? Quem está aí? Cadê tu? Onde é que eu estou? Isso é uma visão? Não tem resposta. Não tem nada para pisar. Pisa, White. Pisa. Pisa. Pisa, White. Está tudo bem. Está tudo bem. Tem que seguir a regra do HD. Vê alguma coisa aí que está bom. Senão eu tinha HD internante. Não tem nada, HD. Opa. Opa. Peguei as florzinhas. Aí eu botei as florzinhas para passar. Olha que legal. Parece um bom tutorial. Passou? Tarzou. Tarzan? Você sumonou você para não dar para entender. Você está falando tudo no rabo. Não dá para entender nada. Olha aí, homem. No rabo. Sabia que a palavra sumonar não existe na vida real. Sabia. Eu também sabia. A palavra sumonar não existe. É um vício horrível de quando eu jogava WoW. E sumon, sumon em inglês. Existe mesmo. É, porque... Olha aqui. Senta aqui. Na minha época... Na minha época... Quando eu jogava o World of Warcraft. MMORPG. Um pouco famoso. Às vezes as pessoas falam dele. Normalmente fala... Na minha época, era o comecinho. Não tinha suporte para o brasileiro no jogo. Então, era tudo em inglês. Calma. Como era tudo em inglês. Qualquer coisa com invocar era sumon. E aí, todo mundo lá na house... Ah, sumona isso. Sumona aquilo. Ah, sumona minha mãe. Por favor. Ela me abandonou. E aí, eu... Ah, sumonar. É isso que significa sumon. Entendeu? Não é sumô. A voz continua falando, mas você não entende nada. Ah, tanto faz. Tem que dar fora daqui. Mas você sabia, né, Light? Hã? Não, Light. Não é assim, Light. Não é assim, Light. Não pode ir por um caminho e voltar pelo outro. Ah, tá. Pisa. Vou fazer aqui, ó. Uaaaaah! Onde é que eu tô? Ah. Ah, tá. Tá cheio. Agora. Meu Deus, tô falando muito complicado. Tá fomega na merda, lá. Bom, você acabou de... Não cair no Void Eterno. Que sorte. Ei, que isso aqui é? Ah, é você. Eu te invoquei antes, não foi? Humana, você veio. Eu vou exigir. Onde é que eu tô? Num sonho. Eu te chamei aqui. Bom, dá pra me acordar. Eu... Eu tava no meio de um treco. Eu tava resolvendo uma coisa. Nem passa na sua cabeça que você devia ter medo dessa criatura. Uhum, tá. Eu te invoquei pra fazer um acordo. Ótimo, mas não dá agora. E se o Andrew tentar falar comigo? Ele precisa saber que eu estou... Deliberadamente ignorando ele. Ao invés de tá num coma ou algo assim. Esses são os problemas atuais? Acho válido. O demônio não conseguia... Não se importa nem um pouco sobre a briguinha de casal que você tá tendo com seu irmão. Ele continua como se você não tivesse dito nada. Você usou o meu presente. O quê? Foi útil ver o futuro. Ah, sim. O negócio que você me deu. Foi. Foi bem útil. Obrigado. Então, você quer ver o futuro de novo? Futuro. Tá bom, mas eu só tenho que continuar segurando, né? Já acabou a energia. Oh, não. Meus pais, provavelmente. Eu posso recarregar. Você quer fazer um acordo? Claro que você quer. Nunca foi uma ideia ruim fazer um acordo com o capeta. Deixa eu ouvir, então. O que você quer? Almas humanas. Eu matei um tio. É, então. Você matou um tio. Eu acho que você devia contar. Devia mesmo. Bom, você não vai pegar a minha. Então, se era isso... Então... Não a sua. Almas tártaras. Tártara? Isso é um insulto. É, tára é tártaro, não? Sério? Eu não sabia. Eu pensei que tára era... Sei lá, tár. De quem, então? Qualquer uma? Por que você não vai pegar mais alma sozinho, hein? Se eu gosto. Não posso entrar no... Reino humano não invocável. Assim como não... Nossa, unsummoned. 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 Assim como você não pode entrar aqui... Mas eu posso te alcançar... Só por causa do talismã... Mas mesmo assim... Só podemos inter... Interagir entre os reinos pelos acordos... Tá, tá... Tem, tem tipo, uma letra de cada... Deixa eu... T, V, T, O, E, A... DTIUTOY LRIR LRIR E E H LITERLY TRULULLY É isso? TuaL LRIR Acho que isso é uma coisa boa pra anotar na verdade, mas tudo bem Nós temos um acordo DA DAIAL DAIA DAIAL Eu não entendi, mas... Eu não posso dizer que eu tô tão interessada também. Olha, eu realmente preciso voltar pro meu irmão. Se eu te oferecer uma alma, você vai fazer o meu talismão treco funcionar de novo, né? Correto. Parece bom. Eu tenho uma alma ou duas na cabeça, na verdade. Mas eu tenho que ver o que o Andrew fala sobre isso. Ele é meio... Eu não sei. Tem algo acontecendo. Eu não gosto muito. O demônio não se importa. Provavelmente ele não é a entidade certa pra falar sobre isso. Eu estarei esperando. É, tá bom. Como é que eu acordo? Você acorda quando a sua mente voltar pra casa. Oh! A entidade saiu. Oh! Saiu do chat agora. Cara, eu tô muito perdido. Eu não consigo ver onde você tá. Desculpa. Muito rápido. Lá de salva o caminho, já. É porque eu já entendi o negócio. O lance é que eu entro de um lado e eu saio pelo outro lado da salva. Tá. Legal. A porta é decorada com olhos. Entrar? E agora? É a decisão mais importante do jogo, vai. Olhos ou flores? Ele entrou os olhos. Pode estar cego. Eu vou fazer isso aqui só porque eu sou curioso. Ei, olha pra mim. Ah! É uma enigma! Uh! É uma enigma, uh! Ali embaixo, ó. Você tem que ir ali embaixo. É, eu tô ligado. Tava vendo o que eu ia falar. Ah, tá. Vamos lá! Tanto faz o que é, parece que não é terminado. Ah, uma poutrida. Poutrida? Foi. Olá! Esse não é o caminho para a casa. Ah! Ele não falou, ele não falou o caminho. Aqui é o meu reino. Você deve voltar ao seu. Eu pensei que eu já tava no inferno. Esse é o reino, entre. Entrando no reino errado, invocado, vai... Não, não invocado, vai resultar na sua morte. Ah, então tá de boa, enquanto que você me invoque. Então por que que você... Não, na real, tá de boa, enquanto... É... Foi invocado. Então por que que você não me invoca, hein? Por que que você não me invoca aqui nesse lixão? Volte, alma. Eu estou esperando que você me beia as almas. Você não pode me dizer que tem outro... Outro... Outro reino e não me mostrar... Volte! Ah! Ah! Onde é que eu tô agora? Meu Deus, estou cansando. Eu já cansei dessas flores estúpidas. Meu Deus, eu já trago tudo. Eu não sei se eu vou fazer isso. Ashley? Ashley? Andy, abulzinho! Me ajuda a sair do inferno. Acorda, não é engraçado. Estou deitando, bundão! Faz algo e me ajuda. Antes de morrer, vai perder. Estou deitando, bundão! Nossa, abizão. O pobre. Como assim, nossa, o pobre? Não é? Ah, obrigado, Deus. Eu estava on field de te levar para o hospital. Ah, o que? Por que isso? Ia zoar a gente, não ia? Você não acorda, não importa o que eu faço. Meu Deus, Ashley, não me assusta assim. Ai, que garacão. São tipo, 10 da manhã ou algo assim. Mamãe e o papai devem estar trabalhando agora. Então, quando você estiver pronto, eu acho. Eita. Você só está me tratando bem agora, porque ontem você me tratou que nem mim. Sim, assim funciona. Eu te tratei da forma que... Ei! Eu te tratei da forma que tu merecia ser tratada. Atualmente, não. Considerando que você continua me irritando o dia inteiro. Eu acho que eu ainda fui muito generoso. Então, de qualquer forma, o episódio é intitulado. Andrew e Ashley e a invasão do Lardo Oscilado. Por que eu não errei? Por que eu traduzi assim? Eu estou imaginando ele se invadindo o Luciano Hulk agora. Por que eu traduzi assim? Na minha cabeça. Eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Eu estou invadindo o Luciano Hulk, tadinho. Andrew e Ashley invadem o Lardo Oscilado. O Lardo Oscilado. Mas que tipo de... Ai, meu Deus do céu. Que tipo de show? De cash grab é esse? Eu não estou interessada. Bom, é definitivamente tudo sobre roubar dinheiro. Quer dizer... Não, não. Obrigado. Não, eu vi. Você gostou. Vamos. Não, é horrível. Mas... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu sou tão legal, entendeu? O que eu vou fingir que eu gostei. Por que diabos a gente está num parque? Estacionamento grátis. O mamãe e o papai vivem em algum lugar descendo isso aqui. Vamos na loja de sorvete. Eu gosto de sorvete. Não, cadê loja de sorvete? Não, é aqui. Olha como tudo parece legal. Não, tem que ser essa. Ela soava feliz quando ela falava sobre o lugar novo. Qual é o último nome deles, de qualquer forma? Como assim? Qual o último nome deles? O nome que fica na porta. Eles foram com o nome do papai ou da mamãe? Do papai, né? Por que que eles mudariam? Eu não sei. Para mandar a gente embora? Você realmente faz soar como se eles não quisessem que a gente encontrasse eles. É um sentimento. Bom, tanto faz. Vamos encontrar o nome dos... Não, vamos encontrar a casa dos senhores e senhora Graves. Eles estão num Graves problema. Graveson. Smiths. Essa daqui, ó. Bem essa daqui, ó. Ahá! Aqui! Isso significa que o Light perdeu bastantes referências nele das portas. Não! Não bate. Ninguém vem atender a porta. Beleza? Tá tudo bem. Tanto faz. Vamos dar um jeito de entrar. Ah, eu posso ver as referências ainda, ó? Não posso não, porque eu entrei no quintal de alguém. Ugly Van McHideos. Isso é alguma coisa. Isso é alguma coisa, isso é alguma coisa. É, é... Van Feiosa McEscondida. Não, isso é alguma coisa específica. Tipo, sei lá, o criador, ele odeia a família... Família McHideos. E aí eles botaram assim. Chiterson! É, isso aí também é um referência. Tá um referência só que é, na verdade. Ali na casa do Grayson, é onde eles moram. Onde a criadora, o criador, sei lá, a pessoa que criou o jogo mora. E aí, isso aí é uma representação da rua dela. E aí, tipo, as do lado é esse aí, que é um nome esquisito. Aí do lado da frente são os Chitersons, porque eles não gostam de... Chiterson! Entendeu? Isso é uma representação. É tudo uma ideia, assim. Por que você não consegue alcançar de qualquer jeito? Graveto. Não me responde! Pegou um pedaço de pau. E agora? A porta dos fundos também tá trancada. Pedras. Coloquei aqui o treco. Não, não é assim que funciona. Ainda tá muito alto! Me levanta. Ah, não. Me levanta. E aí? Não, não. Tá aberto, mas tá mantido preso por um trequinho do outro lado da janela. Meu Deus, meus dedos não chegam pra destrancar. Pedras. Deixa eu pegar as pedras. Ah, tá o graveto. Peguei o graveto! Gatsik! Back! Vamos ver, vamos ver. Ah-ha! A gente não te ajuda a passar agora pela janela aberta. Agora faz o pezinho assim mesmo? Como é que é? Me dá a sua mão que eu te puxo. Ah, obrigado. Mas eu prefiro que você abra a porta. Meu Deus, esse lugar tá um lixão. Ah, é. Seria mais fácil. Meu Deus, esse lugar tá um lixão. Renovações seriam bem-vindas. Ah, não. Ele tá renovando essa casa, tá? Isso é o porão. É o banheiro, isso aqui. Ah, banheiro. Você mexe na alavanca, mas nenhuma água sai. Olha que bonita a casa. É igualzinho a minha casa. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Não tão rápido. Qual é a senha? E agora, o que a gente diz? Muito obrigado. Errou. Tenta de novo. Excepcionalmente bem feito. Foi uma performance destruidora da Terra. Meu Deus. Pra achar que você abriria uma porta com tamanha graciosidade. Incrível. Stunning é tipo, arrasador. Tirou meu fôlego. São algumas das palavras que eu usaria pra descrever a sua habilidade de invadir casas. Posso entrar? Você vai fazer um coração, tu viu? Sabe o que significa? Sabe o que significa? Sete. Beleza, então vamos nos separar. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Ei, tem algo que eu tava perguntando sobre. Agora? Não dá pra esperar? A nossa situação é meio que... Meio que tempo, entendeu? Tempo. Tempo é algo. Ok, dá pra esperar, eu acho. Ok, então me conta depois. Vou cortar o pescoço deles. Eu acho. Nos olhinhos. Não, Wadda, isso é feio. Isso é feio, Wadda. Não faz isso não, tadinho. Eles têm família. Eles têm comida? Facas da cozinha. Opa. Dentro tem roupas, brinquedos e umas cordas. Toys, né, Wadda? Toys. Sim, Wadda, são brinquedos. Você fecha o armário. O que ela falou? Eu tava... Ela não falou nada. Ela só... Brinquedos, Wadda. Brinquedos. O armário tá trancado. Estranca, Wadda. Você nem quer saber o que seus pais fizeram nessa cama. Muito banco imobiliário. Vou chorar, Wadda. Por quê? É um celular que sua mãe nunca usa pra te ligar. Nossa. Ó, tem uma cama aqui, macho. Seus pais viveram aqui por alguns meses. De alguma forma eles conseguiram acumular todas essas coisas. Eles têm até uma cama extra. Dinheiro claramente não é um problema. Não é mais um problema. E a cama extra implica que não há problemas na vida social também. Ou eles têm um problema extremamente grande no casamento e o marido tem que dormir aí todo dia. Pode ser isso também. Decorações de Natal, incluindo algumas luzes. Luzes de Natal. Deve ser... Seria legal se a gente jogasse isso aqui no Natal e aparecesse tudo decorado. Seria mesmo. Na mesa tem alguns documentos sobre comprar uma casa. Também tem uma chave. Ah, peguei a chave lá de cima. Chave é coisa de screwdriver. Ah, é aqui que eles vêm fazer banheiro. Fazer banheiro. A drenagem da água parece entupida, mas não é seu problema. Roupa suja. Logo do lado tem algumas lingeries sexys. Pegar? Que desconfortável. Pegar? Coisas de limpeza, tipo vinagre. Vinagre de limpeza? Uma máquina de lavar e uma secadora. Seus pais estão vivendo a vida. Estão comendo bem. É? Estão comendo bem. Ei, cadê o... Oi, moleque. Nossos pais parecem ter descoberto uns... Uns hobbies novos e interessantes. Hum, diga-me mais. Eu... Eu acho que eu vou... Mas agora parece... Vai sentido porque que a Muma continua arrumando a dente da Ufora. Ah, você achou a chave. Nice. O que que tem aí dentro? Não tem nenhuma joia, mas você encontra uma copa pelada. Dá pra ler. Senhorita e Sr. Graves. Vocês optaram pela compensação por danos causados pelo erro da nossa companhia. Nosso representante vai... É... Conhecer vocês. Vai... É... Como é? Ah... Vai conhecer vocês com prazer. E por favor, discutiram um pouco do que tá acontecendo. Quando mais for conveniente. Mexendo sobre as pastas de algo, pega seu olho. É o certificado de morte de Ashley e Andrew Graves. Por isso que eles tão vivendo bem. Uhum. Porque aquela companhia de... Não sei o que. De soda. Não posso falar o nome da marca. Tá compensando a nossa morte. Tá compensando a morte de vocês porque eles fizeram uma besteira. E aí os pais, eles colocaram a culpa em cima deles. E aí eles tiveram que te prender naquele lugar. Nossa. Caramba. Agora observem como a compensação é porque descobriram que a gente na verdade tá vivo. E na verdade nossos pais mandaram matar a gente. Porque a gente era... Observe. Observe a teoria da ilma inteira ir embora enquanto... Vamos ver. Vamos ver ele se desenrolar. Não. Minha teoria. Eu não sabia que a gente morreu três meses atrás. Mas o que é isso? Ah, eu acho que isso explica porque a mamãe continuou mandando pra não ligarmos. Deve ter sido difícil continuar recebendo chamadas de um fantasma. Isso é... Ih, derruba. Ei, 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 ei. Se pode em baixo da cama, se pode em baixo da cama, se pode em baixo da cama. Meu Deus, não é tão cedo? Eles não deviam estar em casa ainda. Ai, meu Deus, a gente vai pra baixo da cama. Eu vi eles transando. Não era isso que eu divulgava. Você considera gritar com qualquer pai que acabou de entrar, mas você não pode oferecer as almas dos mortos. Então, você segura nessa ideia. Mamãe, tem alguém aí? Oi, mãe. É só a gente. Meu Deus, ele veio mesmo. Ele foi sequer. Ele é louco! O armário tá cheio de coisas interessantes que você não quer tocar. Vai lá, vai lá. Bem-vinda! Ela é literalmente você. Ela é literalmente você. Por que que ela é literalmente você? Por que? Eu não sei. Por que que você joga assim? Por que que ela é literalmente você? Andrew... Andrew... Por que que você tá fazendo aqui? Surpresa! Viemos te visitar! Ah, entendi. Por que que você chegou em casa tão cedo? Você foi demitida? Que tal atender o telefone? Que tal... Você quer algum café? Onde é que você guarda? Na... Na... No armário de cima. Mas... Mas e a quarentena? Você tem leite aqui? Sim, deixa eu... Deixa eu lavar meu rosto. Aquela é literalmente... Por que que ela é literalmente... Eu não sei! Por que que você vê isso? Eu não sei! O que o diabo de você tá fazendo? Tá vagiando ela. Só... Confia no pai! Por favor! Parece que eu vou ter que fazer café! Ah, fiquem feio de café! Você encontra uma carta. Ela lê. Sinto muito sobre o que aconteceu com as crianças. Concordo que provavelmente foi uma bênção... Escondida. Ai... Não se sinta culpada. Não é sua culpa. Deus... É... Deus... Já escolheu seu caminho. O culto deu alguma coisa a ver com isso ainda. Quer ver? P.S. Já que o Andrew não vai terminar o colégio... Tem alguma chance da minha filha pegar os livros dele? Eles são tão ridiculamente caros. Obrigado. Muito amor pra você e seu... Seu marido. É, é muito amor mesmo. Ai... A bolsa da mamãe. Ha! Peguei dinheiro! Não é o suficiente pra você. Uma bolsa. É, já. Não é, mas a bolsa da mamãe é só uma bolsa. Agora. Pfff, vai embora. Se abandona a ideia. Vambora. Tchau. Tchau, Andrew. É, se me deixou vir pra cá eu posso fazer alguma coisa. Não posso? Na real eu tô deixando ele lá. Tipo, tchau. Não lembro dessa ideia. Tô pouco, acho. Acho que quem programou o jogo não pensou que você faria isso, não. Posso assaltar esses carros? Oh, Deus. Ele bugou o jogo. Posso invadir a casa de outra pessoa? Posso chegar até um lixo? Eu posso ir lá no outro lado. Eu posso fazer nada no natural, na minha vida natural aqui. Pro outro lado, pro outro lado. Posso entrar na casa dos Cheatersons. Qual é o outro lado? Ele é do outro lado. Eu já fui? O outro lado. Aí. Não consigo passar pra cá. Ah, não consigo. Deixa eu ver se a mamãe nos matou. Que? Tá bem aí? Oi, docinho. Por que você parou de responder as minhas ligações? Ashley, eu não posso ficar a minha vida inteira ouvindo você reclamando. O mínimo que você podia fazer era mandar comida seca ou algo assim? Pelo que? Tavam cuidando de vocês. Você ainda tá acreditando nessa merda? Você não devia estar incomodando o Andrew agora? Pelo menos ele se importa. Ai? Chore. Cry about it! Chore, cry about it! Mamãe tá ocupada em limpando a deforma. Trabalho. Vinagre. Eu acho que eu vou fazer uma tortura legal aqui. Vai jogar vinagre na cara dela e aí vai lá. Ah! Eu tô falando sobre o esfregão. Esse esfregão é incrível. Alguma empiada interna. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tinha muita mensagem estranha aqui Eu acho que se eu... Vai trocar alguma coisa Vamos fazer só o 883 Onde eu vou fazer um desses Vai funcionar e vocês vão rir Tá bom, tá bom Duas horas depois Ela não parece Babaca Uau, meus filhos mortos já apareceram Cara, eu acho que isso é uma razão do pai Como? Como assim? Eu acho que isso é uma razão do homem Do homem do mal Olha só Ele tá guardando os legumes Carne, vinho... Parece que seus pais estavam planejando a noite Eu posso falar contigo? Eu não posso falar contigo O que você era suposto fazer? Eu não lembro Café Ah tá Você faz o café Obrigado, Yumi Então Eu vi o fogo nas notícias O que aconteceu? O que te importa? O que é isso? Bom, primeiro a gente foi evacuado Então eles nos deram o sinal verde pra sair Já que nós estávamos livres de parasitas de alguma forma Hummm Interessante Ah Na notícia disse que todo mundo morreu Certamente venderia mais a história De qualquer forma estamos aqui Não estamos queimados Nem cheio de parasitas Estranho 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 Estranho, muito estranho Parece bem feliz mesmo Toma outro chute Então Deu uma bela atualizada do último lugar Onde é que você conseguiu dinheiro pra esse lugar? Você finalmente venceu na loteria? Ha É o meu sonho Essa casa ainda precisa de uns reparos Mas a área vale a pena Então não acha? A perfe... a resposta A perfeita não resposta Então tipo É enrolado Eles até... ela tá me enrolando sim Eles até tem eventos com os vizinhos Eventos de churrasco Que nem na TV Eu pensei que era tudo besteira Mas não, eles atualmente fazem essas coisas aqui Aposto que você fica isolada que nem um dedo seco Ha Você se surpreenderia Eu atualmente me encaixo bem Apesar de que provavelmente é tudo porrada das minhas skills de culinária É uma pena que a Ashley não herdou nenhuma Ei 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 Qual é a fala... Começou a falação de mentira de mim? Não vi nada O resto da conversa é extremamente entediante Você não contribui porque Você não consegue manter as mentiras do Andrew O cara é bom né velho? Não tá E se você for honesto Você não quer falar com a sua mãe no primeiro lugar? Pra começo de conversa? Bom Foi bom ver vocês Seu pai vai chegar em casa logo então Eu realmente devia começar a fazer a janta Ah não Não se preocupa Eu faço algo Você sabe muito bem Que era a maneira dela de mandar vocês irem embora Oh meu Deus Não posso esperar pra ver como o papai tem se saído Vamos ver o que ela fala agora Ele deve ter ido pra... Ele deve ter todas as histórias de arrumar esse lugar É verdade Mas de qualquer forma Por que você não descansa? Eu vou fazer algo pra gente Pode ser Obrigado Tadinha velho Mamãe sai Será que é tadinha mesmo? Acho que tadinha Você é o Andrew De alguma forma Sua tentativa de invasão acabou sendo... Acabou em um jantar com suas vítimas Vá lá Faça algo pra ele seu falamansa Tô tentando fazer com isso É, analisando as coisas Você procura uma receita simples O que foi? Eu consigo Vai, vai Vai Não foi isso que ele falou não Eu acho que não foi isso que ele falou não Eu acho que não foi isso que ele falou não O que foi? Não é nada Eita Você se sente Apego com essa vontade de Puxar essa p**** irritante nos seus braços E forçar ela a ficar até que ela sorria Mas você empurra essas ideias pro fundo da sua mente Onde ela pode Ficar com todos os outros pensamentos que você desejava nunca ter tido De qualquer forma você deixa ela te encarar por enquanto Encontrou uma receita de sopa Você precisa de carne, cebola, batata, cenoura Corta tudo e joga num pote Bota com água, ferve e é isso Corta com água? É isso aí Não tem mais nada pra cortar Tá o dedo de alguém daqui a pouco Não é Light? É Não é Light Onde é que tá os dois? Sabe onde tá Light? Não se engane Eu não lembro Sabe muito bem onde tá Você mesmo guardou Guardei? Não, na verdade eu não Você não guardou Eu não sei onde tá Light Ah tá, eu tenho que pegar isso aqui Tá vendo? Foi o que eu falei Não tenho não, eu menti Eu posso só jogar a carne aí, não posso? Eu posso só jogar a carne aí, não posso? Eu acho que não sabe cozinhar Eu acho que não sabe cozinhar Eu acho que não sabe cozinhar Todos esses ingredientes frescos Enquanto a gente tava morrendo num apartamento Realmente faz a gente apreciar o quanto eles nos amavam Ué, a gente vai pegar o nosso A gente só tem que descobrir como é que a gente dá o fora Agora que ela nos viu Deixar nenhuma testemunha Vamos não pular nisso por enquanto Porra, eu sabia Por favor, me deixa pensar Eu vou dar um jeito, tá bom? Você tem um sentimento de que ela tem algo mais pra dizer Mas você sabe que o que for Seja o que for, ela vai começar uma briga Então você deixa por enquanto Eu acho que a mãe não sabia que eles estavam sendo torturados lá Eu acho que o relacionamento não era o melhor, tá ligado? Não era o melhor, mas eu não acho que ela iria querer o mal dele Só curioso, você usou a clava do cultista pra cortar todos os ingredientes? Sim, por quê? Eu espero que você tenha lavado antes Eu também espero, porque é bem básico isso, sabe? Eu mantive isso limpo, tá? De qualquer forma, isso deve ser os ingredientes todos Tinha uma faca aqui, eu pensei que eu tinha utilizado a faca Um verdadeiro mestre só usa as suas próprias ferramentas, né? Isso tem que entender Você decide colocar as coisas na água e espera Ai ai, a Shley ficou Sim? Ashley, eu posso dizer, eu consigo ver que tem alguma coisa Róspera Eu tenho que te contar algo Mas primeiro você tem que prometer que vai concordar comigo Nossa senhora, é literalmente você É literalmente você Nossa, é literalmente você Eu nunca vi uma tradução lá de luz na minha vida Eu definitivamente não vou prometer isso Ok, então esquece Para de ser irritante, o que é? Ai meu Deus, você vai ser tão abatido com isso Eu realmente queria que você viesse a essa conclusão sozinho Mas já que não, deixa que eu falo para você Temos que matar a mamãe e o papai De novo, hein? Ai meu Deus, vou sair do trekin Olá Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não, não assim Eu atualmente preciso das almas deles para recarregar o treco dos meus sonhos que veem o futuro Você precisa mesmo ou você só quer? Aham Muito interessante que agora, que você mencionar isso agora em todas as horas Eu tentei te contar antes, mas você mandou... E de novo, eu estava esperando que você ia entender isso sozinho Azar o meu ter esperado algo assim de ti Deixa eu pensar nisso O que que tem para pensar? Ih, deu ruim Oi mãe, oi pai Ei crianças, ótimo ver vocês Diz o papai com o entusiasmo de um peixe morto É, eu estou falando, foi o pai Um jantar extremamente cansativo depois Isso foi uma conversa... Essa conversa foi alguma coisa, definitivamente Do que a gente estava falando mesmo? Desculpa crianças, eu estou cansado do trabalho Eu vou ir para a cama já Vocês dois podem limpar a louça? Você viu que nem mostrou a imagem dele? É porque ele é muito mal Ele é irrelevante Ele é o... Eu sei É, a gente chegou na minha conclusão Qual a conclusão? Ele é o pai do culto Sim! É uma polícia que ele mostrou a cara dele Mas será? Porque se ele fosse o pai do culto Ele teria reconhecido lá, não teria? Teria e o Andrew também teria reconhecido ele aí É... A gente saiu na lei da cu, com o meu A gente teve um surto coletivo A gente teve um surto coletivo Nossa senhora... Porque o pai do culto que apareceu por sei lá... Quinze... quinze segundinhos Ele tinha... Coisa e ele não viu isso Eu falei de sériozinho, não sei o que Mas eu... Não, pô... Não dá Não dá A louça, o assalto ou a matança? Assaltar ou... Ou matar? Quanto mais eu penso, menos fazível é Fazível é uma palavra, tá? É verdade Leva uma... Uma... Leva uma ligação pras autoridades Pra botarem a gente no radar deles E se alguma coisa acontecer com nossos pais Quem que vocês acham que vão ser os suspeitos? Bom... Com certeza não as crianças mortas deles Eita, tem essa também, né? Mas aqueles documentos eram oficiais? Bom... Se... Mesmo assim... Com certeza os... Pobres irmãos graves É... Pereceram ao fogo Confia em mim Só... Leva uma pessoa cavando nisso E de repente nós não somos alertados Que nós somos vivos Mas também... Revelam onde a gente esteve Estávamos melhor assaltando estrangeiros aleatórios Que não tem conexão com a gente E o que te deixa claro que essa vagabunda não vai falar da gente Parece pra mim que ela já vendeu a gente uma vez Quer dizer... Assumindo que ela acreditou em mim mais cedo Não tem motivo pra ela fazer uma coisa do tipo Ela é o tipo de pessoa que prefere ficar fora disso de qualquer forma Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! O que é isso? O que é isso? Você é todo sobre... Ser tão... Cuidadoso Mas quando é a hora de te empurrar Você enfia a sua... É a hora de ter uma ação Você enfia a cabeça na terra Meu Deus do céu Desde quando você achou que está tudo bem Porque... Não só ficar aqui E brincar de família feliz mais um pouco Aposto que você gostaria disso, né? Você ficou tão de boa com ela Você sabe que eu estou mantendo as aparências, né? E ela também Tcham... Pareceu pra mim que era o mesmo de sempre Ashley, você tá zoando? Tá... Olha... Eu te escolhi, não foi? Eu escolhi você Então... Se alguém tá brincando de família e linha feliz É eu e você Ah, então você realmente tá dizendo que você não tá feliz Não que eu já não soubesse disso Que bom, Yumi Ele não disse isso Tá... Ele... Mas... Não foi o que eu disse? Ai, cara... Ele não disse isso Mas... Eu não disse isso Ai, cara... Se você continuar com o seu lado do acordo Vai ficar tudo numa boa Eu tô me comportando Não, você não tá Mas... Nem é disso que eu tô falando, pra ser sincero Eu concordei em me comportar E você concordou que é só a gente agora Engraçado, porque eu me lembro de concordar em enterrar o Angel Leila aí Isso é engraçado Porque eu acho que você tá lembrando errado Não tô, porque é o único motivo pelo qual a gente tá aqui no primeiro Pra começar Ah, então você me entendeu errado É isso que ele tá falando Olha meus olhos É, é verdade Calma Grrr Se fosse eu grrr Só grrr 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 Que? Se você não gosta Por que você só não fica aqui com a mamãe e o papai E seja um bom garotinho assassino? Por que você não me abandona pra apodrecer, hein? É óbvio que você nem gosta de mim Grrr 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 Tô treinando minha cara de raiva ali Não, para Tô com medo Tem razão Eu realmente não gosto do Andrew Sinto muito ouvir isso Porque o Andrew é tudo que você tem Ei Estamos pegando na boquinha Agora não é a hora Para isso de qualquer forma Vamos só dar o fora Eu descubro que a gente vai fazer isso Sobre o dinheiro E a sentinela O amuleto A trinket Obrigado A trinket Se a gente vai sair de alguma forma Com o amuleto carregado Pelo menos a gente teria Os métodos de continuar seguro Eu entendo Mas se a gente sair Com cuidado Não precisa ninguém procurar pela gente Meu Deus Andrew Eu não acredito Nem por um segundo Que aquela mulher Consegue manter a boca Calada Sem estar morta Estamos falando de novela Estamos falando de novela Estamos falando de novela Cala a copa para cada mão O que é que vocês estão Fuxiscando aí Nada Você precisa de algo Preciso de Pias e na pauta Preciso de feijões Num potinho Eu não acho que vocês têm Algum amigo Que vocês podem ficar Ah Não tem espaço nessa casa Tem uma cama lá embaixo Apesar de ser maior Do que a última E vocês já estão Nos seus vintes Ei Eu não sei mais Como dizer Não, não Tá É A gente não tá planejando Viver aqui Obrigado pelo convite Não é como se vocês Não tivessem Não fossem Convidados a visitar É que não tem Lugar para manter vocês Indefinitivamente É Eu entendi Mas já que vocês já estão aqui Eu acho que uma noite Não é um problema Mas vocês precisam Começar a procurar Para um lugar Pela manhã E Deveriam ser Dois lugares Separados Carabundo Quer separar Gente É É É um pedido E tanto Depois de tudo Que Todas as nossas propriedades Serem queimadas Ao chão É incrível Que o dinheiro Compra Quando você tem um emprego Falando nisso Eu tenho Turno Diurno Amanhã Tem uma cama Echa No Forão Andrew Você pode ficar com o sofá Beleza Boa noite Boa noite Nossa Sobe Ela Que eles dormem Juntos Quer feijão Ainda Porque eu não entendi E aí Você não vai pra cama Eu não tô cansado Então Que isso Você está Na minha casa Você está Sobre o meu telhado Agora E você vai Para as suas Zonas de descanso Imediatamente Vai dormir Eu some daqui Você pretende ir pra cama Até que seus pais durmam Você finge ir pra cama É Ir dormir é o pior Durante o dia Todo barulho E a Ashley Nunca cala a boca Mantenha sua mente Ocupada Mas noite É sozinho Com seus pensamentos Nada vai te distrair De ti mesmo Oh não É Apesar de ter Todas as intenções De De Cair numa briga Com a Ashley Você acaba Devaneando A dormir Que isso Ai ai Que isso Que horror Você fez Alguma coisa Esse freezer Não está cheio De carne Não Olá Vizinho Salve Eu posso Pegar Umas gramas De açúcar Você está me dizendo Que aquilo ali Está vestido em inglês Hatsholt Hatsholt Sim Hatsholt 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 Tema Como você pode observar Nada além da carne É o que eu Love Todos os fantasmas Aparentemente Precisam falar assim Sim Mesmo aqueles que morreram Recentemente Você leu Muita Poesia Poesia Tenha cuidado Querido Mr. Graves É hora De você Compartimentalizar Não sei o que significa O que é Eu queria mexer Uh Tem um Uma pelvis O que Como que Tem uma falta De Tem uma falta De carne Humana Preocupante Aqui no freezer Eu acho que eu vou Como que Vamos pegar Isso aqui Ah Peguei um Torço Membro Membro Ei Eu quero a frigideira Eles também Não consigo É um caminho Feito Ah Só estou descobrindo O caminho Ah Eu não quero Ah Eu não quero Mas A frigideira Tá vazia Ah é A Ashley Já cozinhou Um Que desgraça É aquilo ali em cima É uma mulher Ah Eu sou a Ashley Segurador de O olho dele O olho dele A Eita Fala 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 Quem disse Você 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 não manda em mim Angie O que é isso Ah Ela está me seguindo Agora Para de me seguir Eu sou a merda É porque eu estou dublando Não é porque a cara dela Tem a sua cara Não tem Tem sim Olha a cara dela Meu Deus Está tão escuro aqui Ainda bem que eu tenho Delas Beleza Me dá Não Meu Deus Pedir com carinho Matala É agora que a rota Começa Meu Deus Ele matou ela Por que você matou ela Só pode ter um de nós Mas lá Assim não vai ter incêndio Você chega Para agarrar a Leila Pelo pescocinho Estúpido dela Para dar uma Bela De uma De uma chavanhada Ah Meu Deus Que é isso Mas ela desvia O que foi isso Seu Escopata Tanto faz É só um sonho As pessoas ainda Ficam horrorizadas Matando crianças Mas parece que você Está acostumada Acostumada Bom É E A maior É E as pessoas Nos seus sonhos lúcidos Podem voar E não sei o que E eu estou aqui Preso com essa bosta É Bem a sua cara Mundão Vai Liga aí A luz Toda chata Você usou O seu isqueiro Para acender A Blá 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 Bora Cente aí Mulher Sério? Bom Dois Isso é o mesmo necessário Isso é o mesmo necessário Tem duas lances Não sei o que legal foi Agora é só isso Agora é só isso ali Estou lindo na minha 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 A porta está ali A porta está ali Eu enxergo a porta Coisas de estudante Tipo caneta De olho É isso É só isso mesmo Você está quieto O dia todo O que aconteceu Eu não lembro Quem é essa mina Será que é uma mina Que eles mataram Espero que não Também espero que não Não é Não é nada Ela tem a mesma fonte da mãe A mesma coisa Na verdade Eu estou pensando Sobre Alguma coisa Demais Ultimamente Mas eu não sei Se eu devia Falar sobre Bom Já fez esse build up Todo Agora você tem que falar Ah Bom Ok Mas por favor Não fique com raiva Eu nunca Eu literalmente Nunca Aumentei minha voz Você sabe que pode Me contar tudo Eu falei com a minha irmã Sobre o que você disse No último dia No outro dia Ela tem a boquinha Do jeito que eu gosto Ela tem a Light Nada não Tá bom Eu falei com a minha irmã Do jeito Blá 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 E ela concorda comigo Que talvez Talvez seria melhor Que a Ashley Aprendesse um pouco De independência É realmente a minha dela Mesmo que seja Só pro bem dela Sabe E talvez Pro nosso bem Também Eu acho Que seria legal Se você pudesse Ficar um pouco Mais E não Tipo Cortar as coisas Ou cancelar Ou me dar bolo Tantas vezes Ela nem gosta de bolo Desculpa Eu não tô Te repreendendo Eu não consigo Fazer ela Aprender nada Entretanto Não É Mas tipo Você Sabe Você podia Não ir Sempre que ela pede Se a sua irmã Precisasse de algo Você não iria? Bom Sim Mas Ela só pede Quando ela precisa De algo Eu acho Que né Desculpa Talvez eu não Devesse ter dito isso Ou falado Disso De qualquer forma Não Não Tá bem Tá bem Eu acho Que eu ainda tô Meio Assustado Com o que aconteceu Com a sua Amiga Há muito tempo Há esse tempo Atrás A Ashley Pode não parecer Mas eu garanto Que afetou ela Também Então Provavelmente É por isso que ela é Do jeito que ela é Eu realmente Não tenho essa impressão Pra alguém Tão Obnoxious Obnoxious é tipo Blal Ah sim É tipo Ela é Extremamente Difícil de Ler Não é Ela é Difícil de Tudo Desculpa Eu não Entendi Nada Nada Não Vai Continua De qualquer forma Eu me preocupo Sobre algo Que vai acontecer Com ela Ou acontecer Contigo Aí ele fez a carinha De fuckboy Que ele fez Ah 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 Então eu não posso Deixar nenhuma De vocês Fora da minha vista Pô Ele tem Ele era Um bom namorado Ah Eu vou ficar bem Se você estiver comigo Você prenderia Seu cabelo Por mim Ah Não 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 Você vai puxar ele De novo Ah Mas você não sabe Que é É como Garotos de Motion O carinho Amor Ah Isso é horrível Mãor E aí E aí Amém.